Informação Nê Hatou-Russi, Vice-Ministra de Finanças, Sara Lobo Brites, e a Palácio Governo. Sara Lobo Hateten, Ministério de Finanças, se suspende a atividade do Ministério Nian Balun, onde cumpre o calendário. Nê Bé aprova o Ná e o Conselho Ministro, a submissão do Orçamento Geralestado, o TINANRIHUN RUARUANULU, para o Parlamento Nacional. Governante Nê Hatou-Tan, bem-he a membro do Governo Completa Oná, o Governo se prepara o calendário, onde apresenta o Orçamento Geralestado, TINANRIHUN RUARUANULU, para o Parlamento Nacional. O Comitê de Revisão, o Música CELA, realiza, simplifica o processo para Itabel cumprir o calendário, o NBMA que aprova o Conselho Ministro, dia 30 de julho, dia 30 de julho, aprova o Conselho Ministro. Agora, a submissão do Parlamento, depende da coordenação entre o Ministro, assuntos parlamentares ou o Parlamento, atuará o calendário do Parlamento na RACIC, o Parlamento do Parlamento, mas é um período de recessão, o NBMA, obviamente, acontece em julho, setembro, então, a minha irmã, a ordem, o ministro, assuntos parlamentares, a TINAN, a data do NBMA, o Ministério de Finanças, a sua excelência para o ministro, submete o orçamento para o Parlamento Nacional. Antes de 2020, o SIDAWG BELA divulga, agora é a fase de início, mas o que é certo é que a despesa também acontece durante o período de 10, e depois asseguramos as despesas durante o Fulantolo e a TINAN-ROHAN. Portanto, a minha cidade é a minha dados final, mas a minha preparação, a gente prepara o orçamento 2020 e o 21 da lei, então, agora, a minha focação é o orçamento 2020. Enquanto o orçamento, o calendário do orçamento 2021, tem um serenho, o membro do governo, o SIDAWG BELA, sim, o telepósito, provavelmente, a semana, o que é que é presente o calendário. Para o ministro, o SIDAWG BELA, a minha alça, depois, a minha alça, a minha alça, Ihaloron Ruanulo, resimida, Fulan Maio, Tinané, Conselho Ministro, aprova o calendário, preparação, orçamento, zero alestado, batinan, Rihonrua, Ruanulo. O calendário, se submete, para o Parlamento Nacional, Ihaloron Ruanulo, Fulan Júlio. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, XEMEN. E aí